Vai fazendo a sua girando, imitando igual fosse uma politriz, pode passar com uma certa força, se não tiver um risquinho, se não tiver uma manchinha. Fala galera, beleza? Aqui LIS TV na área, e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aqui como fazer um polimento manual no seu carro, isso mesmo, sem precisar de uma máquina, sem precisar de uma politriz, utilizando sua própria mão, você vai conseguir fazer um polimento no seu carro, que vai tirar aqui ó, todas manchas, arranhões, risquinhos que a pintura tiver, manchas de água, chuva ácida, amarelado, pintura queimada, qualquer tipo de defeito que tiver na sua pintura, com o polimento de hoje vai sair tudo, vai ficar restaurado, vai ficar brilhante, e o melhor como falei, utilizando sua própria mão aí, a nossa própria casa aí ó, mas sem rolação então eu já vou preparar aqui os materiais, e vou ensinar o passo a passo de como você fazer um polimento manual no seu carro. Bom galera, daí primeiro de tudo, você vai pegar e vai fazer uma boa lavagem aqui no carro, na área que você for fazer o polimento, né, se for o carro todo, você lava o carro todo, no meu caso aqui como foi só o capô do carro, eu já fiz uma boa lavagem aqui ó, peguei um shampoo automotivo neutro aqui ó, nesse caso que eu utilizei aqui o Detronin ó, da Soft 99, que ele é um detergente né, automotivo com pH neutro, ele tem um ótimo custo-benefício e o rendimento dele aqui ó, é 1 para 1.200, então ele rende demais aqui ó, eu já fiz toda a lavagem, pode ver que a pintura do carro tá até brilhante né, só com essa lavagem, mas depois do polimento vai ficar melhor ainda, então na sua casa você pega o shampoo automotivo e lava bem aqui toda a pintura. Daí pro vídeo ficar mais legal galera, eu vou pegar uma fita aqui ó, eu vou passar nessa metadinha aqui do capô ó, pra depois a gente comparar certinho aí o antes e o depois ó, daí vai pegar uma parte que tá bem arranhadinha aqui né, e vai ser legal pra gente tá comparando ó, e aqui já vou fazer um pedaço grande pra vocês terem vendo ó, passar nessa, vou tentar fazer essa ponta inteira aqui pra vocês terem vendo quanto vai melhorar essa pintura apenas com o polimento manual aí. Daí eu vou precisar de um paninho de microfibra galera, de preferência bem macio e limpo ó, pra não tá arranhando a pintura né, para não gerar aquele micro riscos na pintura, então tem que ser um paninho ó, bem mesmo macio pra gente tá fazendo aqui o polimento manual. E qual que é o produto que eu vou tá utilizando né, que vai poder fazer um processo tanto com a máquina, uma politriz, ou tanto de forma manual, que é o jeito que eu vou tá ensinando aqui hoje. É esse produto aqui da Soft 99 ó, junto com a FSE, o Metalustre ó, ele é um lançamento praticamente, faz poucos meses né, que ele foi lançado, ele é um ótimo produto pra fazer polimento no carro galera. E ele mesmo tá falando aqui ó, pra mostrar que não tem mentira, que dá pra você fazer de forma manual. manual, vou focar aqui bem pra vocês estarem vendo ó, bem aqui no meu dedo ó, aplicação de forma manual. Ele fala certinho aqui ó, como que faz a aplicação ó, depois quem quiser ler certinho aqui ó, todas as instruções, é só dar um pause aqui no vídeo. Mas eu vou mostrar o passo a passo pra vocês, como que faz aí toda a aplicação aí de forma manual. Tá aí muito simples, vou pegar então o Metalustre aqui ó, que é um polidor composto, pra quem ficar na dúvida aí ó, um polidor composto pra fazer polimentos né, vai dar uma agitarinha nele aqui né, pra mexer bem aqui os produtos. Vou pegar o meu paninho aqui ó, de microfibra, vai fazer uma bolinha aqui ó, com o paninho e vou picar aqui ó, na bolinha, um pinguinho do produto ó, bem simples ó, um pinguinho de nada, uma bolinha firme pra você poder fazer aqui os movimentos. Daí eu vou pegar aqui galera, primeiro em formas, em movimentos circulares ó, eu vou fazer toda a aplicação aqui do produto ó, vai fazendo assim, girando ó, imitando igual fosse uma politriz ó, tem gente que pode fazer também em alternado assim ó, de lado depois alternar pra cima e pra baixo, mas eu gosto de fazer girando assim ó, eu acho que dá um resultado melhor ó, vai girando, pode passar com uma certa força, quando tiver um risquinho, não tiver uma manchinha ó, vai girando, viu que secou o produto, que acabou né, dá mais um pinguinho aqui ó, é que hoje tá um dia quente né, então vai gastar um pouquinho mais, mas ele rende demais também ó, ficou um pouquinho mais, vou ficar aqui naquele restante aqui ó, olha como é simples, quem imaginou que um polimento manual seria tão simples assim ó, dou uma espalhada aqui na peça ó, e vem ó, passando tudo aqui certinho ó, olha que simples, o que que é mais importante aqui nesse polimento pra não ter erro galera, é o pano, a gramatura aqui do pano tem que ser bem felpudo pra não arranhar a pintura, senão o que acontece, você vai pegar um panão áspero aí, vai pegar o polidor composto e vai passar aqui na pintura, o que que vai acontecer, de vez de você tá fazendo o polimento, o próprio pano vai arranhar toda a pintura aqui, e desse jeito aqui ó, o pano é macio né, então não vai agredir a pintura, e vai fazer o polimento aqui né, pra puxar o brilho, vai tirar aquele risco de lavagem, vai tirar risquinhos e tudo mais, a pintura vai ficar impecável aí ó, daí pra garantir que ficou bem passarinho, pode ver que já renovou aqui o vermelho né, já tá bem mais bonito, eu vou ensinar aqui de uma outra forma pra vocês ó, em vez de ser de movimentos circulares, eu vou ensinar a você fazer em movimentos alternados ó, pode fazer assim a primeira, lateral, movimentos laterais, depois pra cima e pra baixo ó, pra fechar tudo nos cantos ó, eu tô ensinando de duas formas aí pra vocês, a primeira eu fiz girando né, e a outra aqui em movimentos alternados ó, fez pra cima e pra baixo, agora eu faço de lado aqui ó, assim ó, pra garantir que passou em todas as áreas aqui da pintura ó, depois de novo alternado ó, e a pintura tá ficando toda filézinha, por último eu gosto de fazer um girando aqui só pra garantir que ficou o filé do boi aí ó, olha que vermelho tá ficando bonito ó, tem um risquinho ó, mais forte, passa um pouquinho com uma pressão um pouquinho mais forte, e olha pra você ver como é fácil, rápido e simples, é que no meu caso aqui né galera, eu preciso gravar pra você ficar um pouquinho mais demorado, senão já faria uma área bem grande que o capô ia rapidinho, o processo aqui ó, e lembrando que o metaluster, além de fazer já o polimento, que restaurar praticamente ele faz três etapas em um, o corte, o refino e o lustre, em uma etapa só, ele também dá uma proteção de até 180 dias aqui ó, ele vai fazer o polimento e restaurar, ele já vai deixar a pintura protegida, contra o sol, chuva, sereno e qualquer outra coisa que pudesse né, queimar aqui a pintura ou manchar, e ele mesmo tá falando aqui novamente, só pra mostrar que não tem mentira ó, uso manual ou com máquina, então não estou ensinando a forma errada pra vocês, o metaluster aqui da Soft 99 consegue fazer o polimento tanto manual ou com a máquina, daí deixa eu só terminar essa pontinha que ficou aqui galera, que eu passei bem na passadinha ali né, deixa eu terminar essa pontinha aqui bem rapidinho, e eu já vou com a próxima etapa aqui junto com vocês ó, lembrando que isso aqui é um polimentinho bem simples mesmo, uma etapa só, praticamente ele já vai fazer aí as três etapas, já vai ficar pronta a pintura do carro ó, beleza, passei tudo aqui, daí agora galera, como vocês podem ver aqui ó, já restaura bem a cor, ficou bem pouquinho produto aqui na peça ó, vou pegar meu pano aqui praticamente o mesmo ó, só tá sujo essa região aqui mais do meio aqui ó, pode ver que saiu bastante sujeira ó, desencarniu bem aquela pintura né, vou pegar outra metadinha dele que está limpo aqui ó, usar o mesmo que é só um pequeno teste, e agora vou remover o pequeno excesso que ficou aqui na peça ó, qualquer coisa ó, e olha como não sai aquele monte de pó, igual outros polidores compostos que tem por aí ó, não gera pó, faz um processo praticamente limpinho aí ó, ó, já tá terminado o polimento ó, quem imaginou que seria tão simples assim, praticamente igual fosse passar uma cera aí ó, no carro ó, olha que fácil, rápido e simples ó, passou aqui ó, só pra dar um acabamento, puxar o brilho, filé do boi aí ó, daí agora vou pegar o celular aqui na mão, só pra mostrar aqui melhor ó, não sei se na câmera vai dar pra ver, mas reparem que onde foi feito o polimento tá bem mais vermelho, restaurou a cor, e aqui ainda o carro tá mais rosado ó, não está tão brilhante, e olha que é um carro né, que não está com a pintura tão ruim, então imaginou fazendo uma pintura queimada, num carro totalmente arranhado, vai dar uma diferença tremenda, é que aqui o fiestinho não está tão ruim assim, mas mesmo assim né, já melhora bem ó, olha o reflexo do telhado ó, como fica bem mais perfeito ó, e a hora que eu venho pra cima, olha como ele já fica mais embaçadinho ó, comparando ó, mas em todos os casos eu vou remover aqui as fitas agora ó, só pra mostrar a real diferença pra vocês, deixa eu retirar isso aqui da lateral primeiro, ó, lateralzinha, deixa eu arrancar esse outro aqui, ó, e agora aqui galera ó, vamos ver se vai ficar alguma emendinha ó, vou focar bem, olha só, a emendinha já dá fita ó, olha só, quanto a pintura já ficou restaurada ó, é que o vermelho é um pouquinho ruim de mostrar, mas pode ver que tá bem mais espelhado ó, comparando com a outra parte tá embaçado ó, o reflexo do telhado, e olha aqui ó, quanto já renovou a cor ó, e sem falar dos risquinhos ó, ficou impecável agora a pintura ó, olha o meu reflexo mesmo ó, ficou bem espelhado ó, a hora que eu vou pra cima, olha como ele fica mais, mais embaçado ó, e venho pra baixo, renovou totalmente o brilho ó, e agora vamos remover essas outras duas aqui já ó, pra me mostrar pra vocês ó, olha isso galera, bom galera, deixa eu tentar mostrar agora certinho pra vocês, então repare que a parte que foi feita né, o vermelho renovou, ficou mais espelhada a pintura ó, o reflexo do telhado aqui de casa ó, minha mão ficou mais espelhada, e a hora que eu venho pra cá ó, olha como ele tá meio embaçadinho ainda ó, é que a câmera do celular não consegue mostrar certinho a diferença, mas esse lado aqui ó, está rosado, e aqui ó, tá bem mais vermelho aqui ó, na emenda aqui da fita aqui ó, e repare que aqui tá cheio de manchinhas ó, e aqui não tem mais nada ó, tirou toda aquela chuva ácida, tirou aqueles riscos, manchas e tudo mais ó, deixa eu tentar mostrar uma outra área aqui pra vocês, só pra vocês entenderem ó, deixa eu tentar achar aqui uma parte que tá toda ó, pode ver que tá cheio de riscos a pintura ó, a pintura é do capô inteiro se você pegar qualquer parte aqui ó, tá tudo manchado e riscada, e a parte que a gente fez ó, você não acha mais nenhum risquinho ó, acha batidinhos de pedra né, que chegou a arrancar aqui, chegou a lascar aqui a tinta, mas não tem nem mais nenhum daqueles risquinhos ó, nem risquinhos de lavagem, e nem risquinhos né, do dia a dia, pode ver que saiu tudo ó, então esse polimento realmente funciona, e deixa eu mostrar uma outra diferença pra vocês, como eu tinha falado, ele tem proteção de até 180 dias, ele repele também a água, então vou tá jogando aqui um pouquinho de água pra vocês verem a referência que ele tem, ó galera, então deixa eu mostrar a parte que não foi feito o polimento, essa área aqui do capô ó, vou jogar água, olha como a água agarra ó, ela gruda na pintura né, e agora vou pegar a parte que foi passado o polimento, olha o que acontece, vê se a água para ó, a água escorre tudo ó, ó que legal, olha as micro gotas ó, ele não para ó, ele gera uma camada lá ó, e aqui dá pra ver melhor ó, onde ficou a emenda ali de cima do capô ó, a emenda da fita tá bem aqui ó, olha que eu jogo a outra água ó, com força ó, ó, ele não para onde foi feito o polimento ó, fica as gotículas ó, superficial, e aqui ó, se eu passar ó, como ele gruda ó, em toda pintura o resto ele agarra ó, e aqui ó, é a única parte que limpa mais rápido ó, que a água não consegue parar ó, que legal, e o resto pra ver que demora escorrer água ó, e se eu passar ó, tipo batendo ó, ele fica só as gotículas ó, quer ver ó ó, só as gotículas, e se eu quiser enxugar ó, com a própria água eu enxugo ó, soltou, ele mesmo vai escorrer todo ó, olha que legal, então com a própria água você consegue praticamente deixar a abertura seca ó, então vou mostrar que além de polido, ele fica protegido por até 180 dias, ainda repele né, contra poeira, contra chuva, contra água, aí, e lembrando galera que o Metalustre aqui da Soft 99 ó, eles são parceiro do canal né, a Soft 99 é parceira aqui do canal, eles são junto lá né, com a FSE, que daí fizeram né, o Metalustre, mas eles são parceirão aqui do canal, e se eu tiver algum cupom de desconto, eu vou deixar o link na descrição, se eu conseguir algum cupom de desconto, esse produto aqui não é produto caro, galera, rende demais, como eu falei, dá pra polir o carro tanto manual, e tanto com a máquina, e a pintura do carro fica toda perfeita, já fica protegido, já fica encerada aí, em uma etapa só, e quem quiser aprender a limpar o banco do carro, quando tá todo encarnido, meia, cheio de manchas, horrível mesmo, e quem quiser aprender de forma caseira, gastando bem pouquinho mesmo, já entra nesse vídeo aqui ó, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa dica aí, desse outro lado aqui ó, eu vou deixar mais duas dicas pra você fazer no seu carro, na sua moto, aqui no meio, é pra você se inscrever no meu canal, pra você não perder nenhuma dica que eu trago aqui, e agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo, falou, valeu!